Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui com o Rogério Orlando, da R.O. Custom. Hoje a gente vai fazer a tão esperada entrevista. E aí, Rogério, tudo bem com você? Fala pessoal, tudo bem? Sou o Rogério, da R.O. Custom. Tô aqui pra gente responder as perguntas sobre os violões de bachata. Então, vamos começar, né? Então, Rogério, antes da gente começar a falar sobre o violão da bachata, eu queria que você falasse um pouco de quanto tempo você trabalha como luthier, quando você começou. Eu trabalho como luthier porque eu comecei com meu pai, né? Na verdade, meu padrasto, né? Desde os 9 anos de idade. Ele era gerente da harmonia e eu comecei ali a ajudar nele, né? Fazendo umas coisinhas ou outras e comecei a gostar e desde os 9 anos de idade. Ou seja, eu tô com 29 e já tem 20 anos. Aí nesse aí já trabalhei lá na harmonia, não sei se a galera de Goiânia lembra, eu ficava lá no estacionamento da harmonia. Depois a gente saiu da harmonia, montou a oficina junto com o meu pai ali, separado aqui na Rua 8. E que agora eu tô aqui trabalhando sozinho. Legal, massa demais. E assim, você lembra quais artistas você já trabalhou, você já regulou o instrumento? Ah, quase todos, né? Que tava no começo. Jorge Matheus quando começou, Gustavo Lima ia lá demais, Maraíza, Amado Batista, né? Que é das antigas. Zezé de Camargo Luciano, Bruno Marrone. Mas assim, quase todos, né? Que geralmente quem tá começando sempre ia na harmonia, comprar alguma coisa e sempre tava ali fazendo serviço. Aí atualmente eu faço muito serviço pro Gustavo, com a Maraíza, com o Luan Santana lá de São Paulo. De vez em quando o Samuel De Oliveira, eu me entrei pra arrumar. Um bocado de gente. Como que o nome é aquela dupla que é uma mulher e um homem? Que eles eram irmãos? Ah, o Luiz e Maurílio. Luiz e Maurílio. Eles vêm aqui esses dias. Desculpa, esqueci deles. Eu vi uma postagem dela que ela colocou, que você tinha arrumado. Acho que era um Takamini, né? É um Takamini. O dela é um G-Series. Agora quem vem muito aqui é o Maurílio. O Maurílio é direto e vem aí. Legal. Então tá, vamos às perguntas que o pessoal fez. Você viu lá que eu te mandei, né? O pessoal tava cobrando. Ih, quanto vai ser entrevista? E aqui eu anotei algumas perguntas. A gente vai começar com a pergunta do João Pedro. Ele é de Imperatriz, no Maranhão. E ele tá perguntando se é errado utilizar o piezo junto com o captador de guitarra. É errado. Senão o som não fica legal. Porque você vai ter que usar ou um ou o outro. Quando você mistura os dois, o som fica aqui só embolado. Aí por isso que tem muita gente que... Até não sei se você recebe essa pergunta bem. Ah, que eu tenho que colocar compressor. Tenho que comprar delay. Reverb, equalize. E o som não chega. É porque tá misturando os dois juntos. Tem que ser só o captador de guitarra. O piezo você tem que deixar ele ali que provavelmente pra ficar, manter a regulagem do violão, né? Mas se for som, tem que ser só o captador de guitarra. Você deixa ele lá desligado, no caso. Desligado. Ele fica ali só pra, vamos supor, tampar o buraco. Aham. Tem gente que tira também, né? Pede pra atirar e fazer só o rastro de osso compensando o espaço que tinha do piezo. Certo. Agora a pergunta do Fausto Silva, Salvador, Bahia. Posso usar o piezo e o captador pra aproveitar o violão? Acho que o que ele quer dizer aqui é a mesma coisa que eu fiz no começo, quando eu montei o meu violão. Que é, tipo, você utilizar o violão, o piezo, ter a opção de usar o piezo e também usar o captador. Tipo, ser uma chave que liga um e depois liga o outro. Pode, mas eu acho que não é interessante, porque você tem que colocar a corda de guitarra no violão. Um violão com corda de guitarra, vamos supor assim, que pra violão mesmo o som não fica legal. Fica muito. Então, não tem... Você pode colocar uma chave de usar um ou outro, mas acho que não vai ficar legal, não. É, não fica mesmo, não. Eu fiz esse teste e, assim, as cordas de guitarra, elas desafinam muito, né? Quando você toca como se fosse um violão. E o timbre também é péssimo. É, péssimo. Tá, agora... Eu só, colocando, eu já fiz o teste também, um cliente meu que pediu, a gente colocou corda 012 e da LX, que a Sol vem encapada pra ver se compensava um pouco isso, né? Que fica, tipo, corda de violão mesmo com a Sol encapada. Não fica legal porque a corda Sol, o timbre de bateada aqui no caso é o principal, não fica legal. Com a Sol encapada, tem que ser corda 011. 011. Eu já pensei em colocar 012 pra ficar mais firme, né? Mas aquele estralado, né? Ele vem da corda mole mesmo. Ele vem da corda mole. Mais uma pergunta aqui. Meu violão está dando chiado. O que pode ser? Kleber Ribeiro, de Rio Verde. Principalmente tem que ver o captador que você usou, porque realmente quando faz um violão de bateada, você coloca um captador bom, né? Os problemas que eu já tive com chiado foi principalmente, tipo assim, tira um captador de qualquer guitarra e coloca. Aí não fica legal, entendeu? Aí você tem que fazer a blindagem. Assim, pegar os fios, enrolar com fita de cobre. Tem que colocar uma fita de cobre ali debaixo de onde vão os pinos do violão, pra quando você colocar o pino, a corda encostar e ficar mais ou menos tipo guitarra. Quando você coloca a mão, para de chiar. Mas quando você tirar a mão, vai chiar. Mas isso aí provavelmente é o captador. Tem que ver o instrumento, né? O instrumento. Tá, agora a pergunta do Souza Neto, de BH. Posso colocar um potenciômetro de guitarra no violão? Ele vai funcionar tipo aquela chave, né? De liga e desliga. Porque como o captador é ligado direto no pré, você vai usar o volume do violão. Você não vai precisar de um potenciômetro de guitarra. Geralmente eles colocam o potenciômetro pra fazer aquele negócio. Você gira pra um lado e funciona o piezo. Gira pro outro e funciona o captador de guitarra. Só que pra fazer isso, você tem que colocar um capacitor no potenciômetro pra o piezo não atrapalhar o captador de guitarra. Isso aí mata o som do violão. Assim, você vai perder qualidade colocando um potenciômetro. Show de bola. Agora, Diogo Batista, de Portugal. A minha dúvida é qual humbucker usar e como fazer a instalação. A instalação a gente vai fazer agora, né? É. E qual humbucker você indica? Eu já coloquei tanto e todos ficou bons. Geralmente o Gibson, que eles usam. É, o Gibson 57, né? Eu já coloquei 59 da Dimazio. Já coloquei Paf 59 da Samor Duck. Já coloquei Paf Pro da Dimazio. Já coloquei Malagoli. Ficou bom. Já coloquei captador da Custom também. O Custom que eu coloquei é o que é feito pro Cassias, que faz aquelas guitarras semiacústicas. Sim. Aquele captador dele fica foda pro violão de bateada. Aham, legal. E tipo assim, pra quem não quer pagar, eu acho que um captador do Gibson hoje tá mais de mil reais. É, tá uns mil e quinhentos reais. Você pode falar com o Custom que ele faz, fica top. Top, top. O que eu utilizo é o Samor Duck 59, né? E assim, é muito, muito legal. Então, acho que não tem fixo, não. Não sendo um captador desses baratinho demais, que você vai tirar uma guitarra chinesa, você pode colocar e ver o som que tá. Legal. E a próxima pergunta é do Fausto Silva Salvador, ele também já fez outra pergunta, que também é relacionada a esse assunto, que é captador da ponte ou do braço? Qual que você indicaria? Do braço. Do braço. É. Quase todos que eu coloco é do braço. Você conhece alguém que utiliza na ponte? Eu já coloquei da ponte, assim, quando a pessoa já tem o captador de ponte, quer montar o violão. Mas a pessoa que vai comprar o captador, sempre indica o do braço. Porque isso que eu coloquei de ponte, por verdade, só com gravação e tal, eu não tive acesso às gravações que a pessoa fez, pra ver se dava alguma diferença. Mas no meu amplificador aqui, praticamente a mesma coisa. Então é isso aí, pessoal. O Rogério é um super profissional, eu trago todos os meus instrumentos pra ele regular, ele que finalizou o meu violão de bachata, e o outro que vai chegar ainda, ele também que vai regular, ele vai deixar o contato dele pra vocês, e qualquer dúvida vocês podem entrar em contato com ele. Tá. O meu Instagram é rogerio__orlando. E o WhatsApp é 6294614731. A gente vai postar também o vídeo fazendo a montagem da guitarra bachata passo a passo. Se inscreva no canal, deixe o seu like pra mais vídeos como esse, e comentem aí se esse vídeo tem ajudado vocês, beleza? Um grande abraço. Até mais.